E aí galera, aqui quem fala é o Tio Blender e no vídeo de hoje eu vou citar um jogo que simula a vida, só que de uma forma um pouco diferente. No vídeo de hoje eu trago aqui pra vocês um jogo que foi lançado recentemente na Steam, que vai ser lançado também para Android e para iOS. Falo pra vocês do Robo Through Life. Ele é um game onde a gente vai simular a vida dentro da cidade, mas em vez de você ser um cidadão normal no game, a gente é um mendigo. Olha que ideia sensacional. Os caras querem simular um game onde você vai ter a vida de um mendigo e vai ter que sair atrás de recursos, desde construir a sua casa pra poder sobreviver ao inverno, até sair atrás de comida no lixão, ou mesmo pedir esmola pra pessoas dentro do game. Vai ter mendigos mais upados, vai ter mendigos ali mais começando o game. E sim galera, o jogo tá totalmente em modo multiplayer. Ele tem o modo single player, mas a gente consegue jogar ele em modo multiplayer, o que é fera demais. Então a gente pode literalmente fazer um clã ali dos mendigos e sair aterrorizando a cidade e também sair atrás de comida nos lixões. O game tem uma ideia bem fera, conta com aquela parada do crafting e o mais top também é a construção. A gente consegue pegar qualquer coisa estragada e fazer uma coisa nova, desde pegar madeira e fazer uma cadeira, até pegar camas ali e colocar pra gente poder dormir. Ou a gente pode simplesmente pegar um balde de ferro e colocar fogo dentro pra poder aquecer durante o inverno. Bom, e quem nunca pensou num jogo de sobrevivência onde você controlava um mendigo, em meio a uma vida real, ali no caso, que nem a gente vive hoje? Bom, eu basicamente nunca pensei e achei a ideia muito top. Como se não bastasse isso, no game a gente também vai ter um mundo aberto gigante, uma customização de personagem também muito legal e gráficos ali bonitos pra caramba, que vão dar uma ideia bem mais fera no game. No jogo a gente vai ter como sair atrás de loot, vai ter como fazer muitos craftings, desde armas até roupas pra ajudar na nossa proteção. Vai ter também como a gente pegar comida ali no lixão, ficar doente e acabar morrendo ali por conta da comida estragada. Ou simplesmente ficar tão triste que ninguém tá dando esmola pra gente e acabar morrendo de depressão. Ou até outras doenças ali, como a gente morrer de febre por conta ali do resfriado que pode ocorrer ali durante o frio. Ou simplesmente porque a gente tentou agredir outro mendigo e ele era mais forte que a gente, acabou matando o nosso personagem. Então no jogo vai ser milhares de coisas pra gente fazer. Coisa legal também é que dá pra gente até ir pra igreja e pedir caridade ali pro padre, então é muito fera. Bom pessoal, vale lembrar que o jogo ainda tá em early access na Steam. Ou seja, ele não foi lançado totalmente, ele já lançou, só que eles estão desenvolvendo o game ainda. Então pode ter vários e vários bugs, na verdade ele tem vários bugs. Só que o importante é que eles estão consertando os bugs cada vez mais e deixando o jogo muito mais jogável. Bom pessoal, vou deixar o link dele aí na descrição pra quem quiser tá dando uma olhada. Esse game sem dúvida tem uma das ideias mais feras que eu já vi ali no mundo dos jogos survival. E com certeza vale a pena se você curte jogos que simulam a vida real. Bom pessoal, o game de hoje foi o Robo Through Life, que tem como desenvolvedora a Perum Creative. E é basicamente um jogo de simulação de mendigo. Olha que ideia top, mano. Eu tô até agora empolgado com a ideia desse game. Ele é um pouquinho pesado, rodando ali em PCs com no mínimo uma GTX 660 e também a gente vai precisar de um 6GB de RAM mais ou menos pra poder rodar. Ele pesa 10GB no HD interno. Então se você tem um PC mediano que roda jogos ali como GTA no médio, já dá pra rodar esse jogo tranquilamente. Bom galera, eu vou finalizar o meu vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e comentar aí o que você achou desse vídeo. Um grande abraço aí a todo mundo. Eu sou o Tio Blinder e posto vídeo todo dia aqui pra vocês. Então comenta aí, se inscreve também e me segue no Twitter, Facebook e Instagram, que é quase um segundo canal, onde eu posto sempre novidades pra vocês. E também se quiser trocar uma ideia, me segue lá, que é por lá que eu converso mais ali com os inscritos. Um grande abraço galera, inscrito e família. Tamo junto sempre e eu te vejo no próximo vídeo.